Foi! Foi! Roubei! Sim! Sim! Eu sabia que dava certo! E aí pessoal, aqui é o Ed, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Maramaker 2 Gente, no vídeo de hoje vamos para mais algumas fases dos inscritos que eu quero acabar com essa lista de fases Só que se você quiser deixar essa lista de fases maior, mande a sua fase aqui pra mim Me escreva aqui nos comentários usando a hashtag EdSMM Eu vejo todos os comentários e anoto todas as fases Então, manda a sua fase pra mim, beleza? Antes da gente começar Você viu o vídeo do mês do terror? Joguei Little Nightmares Pequenos Pesadelos Que jogo bom! Dá uma olhada, é um jogo de terror, mas sem susto e muito bonito, mas esquisito ao mesmo tempo Assiste! Assiste que ficou muito legal o vídeo Se você não assistiu esse, não esquece também de assistir o vídeo de Dead Space que eu fiz na semana anterior E o vídeo de Granny 3, que foi o primeiro vídeo desse mês E aí você já tá empolgado assistindo o mês do terror? Entra aqui na playlist, aqui na descrição E ver os vídeos do ano passado também Cara, ficou muito bom Beleza? Já que eu tô sofrendo, vocês têm que assistir, né pessoal? E se você é um admirador Com o sininho ativado Você está assistindo esse vídeo no dia que saiu Não esquece, entra lá Na minha live hoje, 7 horas Twitch.tv barra live do Ed Que eu vou gravar o vídeo de sexta-feira Hoje, ao vivo com vocês Beleza? É... Eu acho que esses são todos os recados Se inscreve Estamos quase chegando em 1700 inscritos Falta pouco Então não esqueça de se inscrever Vamos lá É isso, né? Chega de enrolação Vamos pro vídeo Então, sem mais delongas Vamos lá Certo, pessoal Essa fase quem mandou foi o Enzo Ele disse E aí, Ed Eu sou o Enzo Se você não lembra Eu tenho um desafio Que só os campeões conseguem A dificuldade é insana E a dificuldade é o fim Pega ela Acho que eu fiquei um pouco assustado Com essa chamada Só os campeões conseguem A dificuldade é insana E o clear rate de 0,34% Poxa vida Vamos nessa A fase se chama O caminho do campeão Certo Comecei Foi Certo Ai, quase que foi Desce aqui, filho Desce aqui, desce aqui, desce aqui Desce aqui, rapidão Foi Até o momento Tudo tranquilo Opa Opa Ai, mas aí também Tá muito ruim Vem pra cá Vem pra cá Pula aqui Pula aqui Foi Beleza Ele não me pega Eu acho que eu tenho que virar pra cá Pra ele pular Opa Você desceu Obrigado Foi 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 Caminho Certo Entrei E agora E pra cá E pra cá E pra cá Ai Era só ir com mais calma Até aquele ponto ali Tá bem tranquilo ainda Foi Beleza Beleza Tô aqui Vamos nessa Foi Tá Aqui eu tenho que correr e pular, né Foi 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 Deu certo Deu certo E agora E agora Ai Me pegou de surpresa Que palhaçada Beleza Um Dois Peraí O que que é aquilo Eu consigo ir direto Eu não preciso pegar a chave Vocês viram Isso vai facilitar a minha vida É só ir De uma vez Olha só Pessoal Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Certo Chegamos aqui Foi Voltei Burro De novo Como é mais fácil Pegar aquele trampolim Vindo aqui direto É melhor do que pegar A chave Foi E agora Ui 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 Foi Tá Tô aqui E agora Qual o próximo passo Vem pra cá Ah E aqui Tá Entrei aqui Entrei aqui E agora E agora Cogumelo Bom Cogumelo é bom Cogumelo nunca é ruim Só esperar Vem pra cá Vem pra cá Foi Ah Errei Não 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 Morre Não Foi Foi E agora E agora Como é que eu Como é que eu vou pra lá Foi Era isso Eu tinha que pular ali em cima E ficar abaixado Tá Deu certo Se eu não perder o cogumelo Deixa eu Minutinho Hum Aqui nós temos a fase Não parece ter nada escondido Só se a gente conseguisse ir direto pra aquele bichinho Pra aquela planta piranha Eles acham improvável da gente conseguir também Bom Dá pra gente tentar Vamos em frente Vamos tentar Vamos tentar Foi Pronto Pronto Ai Certo Foi Não 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 Foi Foi Roubei Sim 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 Eu sabia que dava certo Eu sabia Sim Obrigado Obrigado Eu sabia que dava pra pular nessa planta Sabia Vamos pra próxima né pessoal Foi E agora E agora Foi Tá Eu tenho aqui Foi Consegui Eu sou um campeão Eu consegui Consegui De dois jeitos Porque eu consegui guardar A chave Do início Ah gente Passei duas vezes da fase De dois jeitos diferentes Roubando duas vezes Tá maravilhoso Vamos pra próxima Chega Gente eu ia jogar essa fase aqui Que o Tom mandou O Nosso amigo Torradinha Mas Infelizmente O código Deu inválido Então vamos dar uma olhada No próximo Beleza gente A próxima fase que mandou Foi o Giovanni Ele disse Ed Joga essa fase do Zen Mai É muito massa Muito criativa Ah Olha só É uma fase baseada No Metroid Dread O título é Marioid Dread A descrição diz Ordem de emergência Derrote O Marioid Codinome Dread O recorde é de 1 minuto e 7 E o Clearate é de 16% Não parece difícil Ela é fase comemorativa dos 6 anos de Mario Maker Vamos dar uma olhada Essas fases costumam ser muito boas Tem trilha sonora Beleza Estamos entrando aqui no castelo Não 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 sei se é castelo o nome Música Tá de brincadeira Que tem música Trilha sonora Gente Será que é um Super Mario Metroidvania Que a gente tem que ir Explorando Opa Achei um poderzinho aqui Poder você sabe que a gente nunca Dispensa Olha Tem uma chave vermelha Que eu já vi Aqui A gente usa o poderzinho Pegou Beleza Tá Não parece ter mais nada aqui pra cima Eu consigo destruir aquilo ali Eu posso tentar destruir por cima né Vamos lá Com esse poderzinho aqui Não Eu dou uma cabeçada aqui Tonto Vamos ver se tem algo Pra cá Foi Beleza Matamos esse bichinho Conseguimos descer Olha Esse Lugar Oi Beleza Agora eu preciso de uma flor de fogo Pra liberar aquela moeda Eu posso cair aqui Opa Então Agora eu já percebi Que eu não posso Preciso de mais uma flor de fogo ali Preciso quebrar aqueles espaços ali Tá Estamos aqui explorando Não Achei que eu ia morrer Flor de fogo Sim Beleza Então agora a gente vai Um lugar de cada vez Como é que eu faço pra matar aquele bicho ali Tá Depois eu mato Vamos pegar isso aqui Beleza Foi Escapei Beleza Ah eu queria conseguir matar esse bichinho aqui Tá bom Vem pra cá Onde que tava a outra moedinha Aqui embaixo Não Aqui é o caminho Beleza Agora eu preciso de um capacete Oi Beleza Ai Quase que eu morro de bobeira Mais um espaço aberto Checkpoint E agora? Não, não dá É, não dá pra ir por ali Eu preciso fazer alguma coisa ali em cima Tá Até agora Estamos avançando bem Opa Não posso cair Aqui vai ser um poder Beleza Solta Tá Que gente que faz Sensacional Não consigo entrar não Não Ah Com isso aqui eu quebro Uh Quase que eu morro Tá Eu quebro Aqueles blocos Mas eu não consigo passar por aqui Tá Eu não consigo subir ali ainda Vou pra cá Vou pra cá Subiu aqui Sobe aqui Lá em cima eu consigo quebrar Foi Foi Beleza Tá Então aqui Faltam duas moedinhas só Eu não vejo mais o que fazer A não ser Passar pelo cano Eu acho que eu preciso perder o poder Vamos pegar o checkpoint É Porque eu não consigo passar pra cá Alguma coisa ali por cima Tá Peguei o checkpoint O que que é isso? É o boss Aí eu tenho que matar ele lá em cima Ai Tomei Matei uma Tomei outra Não deu Tá Tá Entendi Eu só tenho que subir e pular na cabeça dele Tá fácil Beleza Ai 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 Tem que tomar cuidado só pra não tomar O poderzinho dele Tomei um dano Mas matei Passei pela porta Checkpointzinho Ué Tinha muito segredo nessa fase Não entendi Muito segredo Eu perdi muita coisa Tem alguma coisa escondida Pra eu poder pegar aquele bloco lá em cima Tem alguma coisa Vamos dar uma olhada Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Certo Esse início aqui Eu acho que não tem muita diferença Né pessoal Vamos ver Parece que eu explorei tudo que tinha por aqui É isso aqui É esse É esse poder aqui Pessoal É assim Tá Já sei como é que pega aquela outra Eu tenho que acertar Esse aqui lá embaixo Naquele bloco musical Vai cara Bate ali Bateu Não funciona Aí ferrou Aí ferrou completamente Ferrou E ferrou muito Como é que eu faço então Pra pegar aquela moeda ali Já sei Eu tenho que passar ali Eu tenho que passar ali por cima Foi Certo E agora E agora Achei Ai 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 Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Senão eu tô ferrado Acabou o tempo Acabou o tempo Eu achei o segredo Bom Vamos seguir o segredo Pelo menos Beleza Tamo aqui Tamo bem Tamo vivo E agora E agora Ai tomei Dano Opa Opa Esse aqui é o chefe Esse aqui é o metroid dread Que Ele falou No inicio Foi E agora Desço Vem aqui Uma porta Falta uma chave Cadê Eu já achei Eu já achei um segredo Falta uma coisinha Pra gente achar o bolo Falta uma coisa Como que eu pego Aquela última chave Só falta isso Só isso que tá faltando E ai A gente tenta de novo Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui Achei Olha aqui Esse cano escondido Que eu não tinha destruído ainda É por aqui Gente É logo no inicio da fase Nem acredito Tá Pronto Ali vai ter alguma coisa Pra me ajudar Beleza Pronto Agora a gente vai Ui quase que eu perco Tá Aqui O que tem Nesse cano Por favor Obrigado Era exatamente O que eu precisava Pronto Pronto Agora a gente segurou Pulou Apertou aqui Caiu o canhão Quatro Moedas Vamos nessa Vamos atrás Desse último segredo Não aguento mais Passar desse chefe Foi Matei Foi Beleza Agora vai Passamos Da porta Chave Porta Achamos o bolo Pessoal Finalmente Como toda A fase de aniversário Temos um Belo bolo De super Metroid Que maravilha De bolo Pronto Pegamos todas As vidinhas Mais uma Deixei aquela Passar Mais uma vidinha Vamos em frente E dessa vez Encerramos Com chave de ouro Fase completa Com final verdadeiro E tudo Acho que já Tá bom Senão o vídeo Vai ficar grande demais Beleza Então gente Eu espero que vocês Tiverem gostado do vídeo Se você tiver gostado Não esqueça De deixar o seu like E se você não tiver Inscrito no canal ainda Se inscreva Beleza Isso aí pessoal Valeu E até o próximo vídeo